O Brasil, verdadeiro circo, né? Onde tudo pode de um lado e nada pode do outro lado. Olha o que aconteceu na Colômbia, gente do céu. Acredita que muita gente queria que umas... Uma não, umas certas pessoas estivessem nesse avião, né? Brincadeiras à parte aí, mas é verdade, muita gente queria. Infelizmente, chegamos a esse ponto, né? De pessoas desejar que outras pessoas se vá de tanta raiva que algumas pessoas fazem e outras pessoas passarem por não querer fazer o que é certo, né? Basta fazer o que é certo, gente. Esse pessoal aí, eles não estão aí para ser político, né? Estão ali para defender o nosso país, né? Defender a Constituição e não para ficar fazendo essa arruaça, esse circo todo. Onde os noticiários... Quando na vida a gente viu noticiários falar deles, né? Nunca. Estão vendo agora, né? De Bolsonaro para cá. É complicado. E a culpa, gente? Mais uma vez eu digo, a culpa não são deles, tá? Não é deles. A culpa nem dos chefes das casas, das duas casas, tá? A culpa não são nem dos chefes das duas casas. A culpa são dos deputados e senadores que ficam ali com aquele discurso mentiroso, enganoso, hipócrita que eles ficam fazendo ali. Não vou dizer todos, não dá para generalizar, né? Mas é a massa esmagadora, a massa. Às vezes até aquele que faz um discurso bonito está lá no meio, está fazendo. Na hora ali ele vai lá, dá um discurso, mas por dentro ali, né? Fora das câmeras, estão agindo completamente diferente. Então... Ah, mas o ministro... Não, ministro não. Ministro é como um filho de que você tem. Quanto mais você vai dando corda, mais ele vai abusando, né? E as duas casas estão dando corda. Ah, mas o ministro é como um filho de que você tem.